Em Santa Catarina, a Justiça Eleitoral vai colocar à disposição do eleitor mais de 16 mil urnas eletrônicas. Os equipamentos serão distribuídos para os 295 municípios do Estado. Isso permite que os 5,4 milhões de catarinenses exerçam o direito do voto, no domingo 2 de outubro. Deste total de urnas, 35 serão sorteadas no hall da Assembleia Legislativa no dia anterior da votação. Elas serão auditadas como forma de demonstrar a transparência no processo eleitoral. O ato também ocorre no Parlamento Estadual. Das 35 urnas que serão auditadas, 27 delas terão que ser recolhidas até a capital. Então nós fizemos um trabalho junto à Polícia Militar, às Forças de Segurança, em específico sobre a cadeia de custódia para o recolhimento desses equipamentos até a Casa Militar da Assembleia Legislativa. Em 2022, a Auditoria das Urnas tem novidade. Essa é a primeira vez que a Assembleia Legislativa vai ser sede da verificação da urna eletrônica realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina durante o dia da votação. O sorteio das urnas vai ser transmitido pela TVA e pelo canal do Parlamento no YouTube a partir das 9 da manhã de sábado, véspera da eleição. Tivemos o sorteio das 35 urnas que serão auditadas, do conjunto existente de 16.200, essas 35, as 27 primeiras, terão que ser recolhidas à capital. Então nós temos que encontrar um meio, uma logística, para estabelecer onde elas serão, como elas serão recolhidas e como chegarão a Florianópolis. Então essa cadeia de custódia é uma movimentação da Justiça Eleitoral com as forças de segurança para que esse item, esta urna, tenha um acompanhamento até a sua entrega aqui na Alesc. Com o objetivo de tornar o processo eleitoral mais transparente e demonstrar a lisura das eleições em Santa Catarina, o TRE amplia técnicas para auditar o pleito. Envolver a sociedade faz a diferença para o bom resultado de confiabilidade. Nós temos cédulas impressas, cédulas em papel, como se votava antigamente, onde jovens do interior do Estado preencheram. E nós vamos fazer o casamento de uma urna de lona, aquela antiga, com cédulas dentro, com uma urna eletrônica. Pessoas que não da Justiça Eleitoral, no domingo, no dia da eleição, vão fazer a leitura desta cédula, convertendo aquela informação num voto eletrônico. Para, ao final, se comprovar que o voto lido numa cédula é idêntico àquele que está na urna eletrônica.